Tive uma rosa de fogo Rosa vermelha de esperança Ai, nestas horas sem cor Porque me vens à lembrança Como um pecado de amor Cansados cansam-me passos Que não dei por me cansar Levo pesados nos braços Os restos de um sonho ao mar Tive uma rosa de fogo Ao arder no meu coração Ganho o mal destino ao jogo Ai, dias que já lavam Amém 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 Legenda Adriana Zanotto